Por gentileza, por falar em música, a Orquestra Sinfônica de Sergipe realizou a primeira apresentação da temporada 2019. Nesta primeira mostra uma homenagem à cultura brasileira através do batuque e a suíte do jazz número 2 de Chatovski. Olha que chique, consegui falar. Legenda Adriana Zanotto Aê, oito horas, trinta e três minutos, ó, e não poder...